NÃO LOC NO PAIN, É COINTA GAME, ME SACA OBO DA PENSA COM ME TÁ REMAIN, BO BONITEÇA, MINO POR NÉ CLICHÉ, MAS SI BO QUE BAI, MINDA CLAPA CHUPA BUMA NÉ UM SPAIN, NÃO DE PRE-SHOW, A BOTA EM MAIN EVENT, MA MINQUE BAI DI PASSO, UM BROGONAT, NÃO DE PRE-SHOW, A BOTA EM MAIN, DE OUTRO BAN, EM MAINDA, ME SACA O BOÇA QUE EM MAIN, BO TINHA ES, NA MINDA ES, MANO DE SUPERMAN, FORA DI RELAX, BAS TRESS, BOÇA EM TEI QUEM, NA DE SENTIMENTO, DISO UM BOM MOMENTO, TA DE SENTIDO EI, MENSO NOS DINCO QUERA CONTENTO. MIMO AMOR, MI TINDA LAÚ, BABY MI QUE BU, MI ABAI MU CHUDIF, MI SENTIMENTO NANTA CLEAR, BABY BOÇA EM MI, PERO NO MANE MI QUE BU. MI SACA AMOR, TINHA VIDA, TINHA NECESIDAD, MOSTURA BI, NA MUNDO, PA TA DE UNFELICIDAD, PERO MI KIN, QUE CORAÇÃO DE UIGA, DOS MI TIRAS SOLO, MAI QUERRE, COMITA UIGA, LA QUE GOSTAM, CANACINA, QUE SINQUENTA, CANACINA, TINCO IENA, SINHA, REBENTIM, STYLE COU CIGANA, SUBIMITAMI, E EGUNTIZ, TA DE SENTIDO NAI, NOS PODEM NETRO FELIZ, NADIE EMOCHO, ESSEITO SOLUCION. MI SACU BOÇA, DUET PECMA, MAI NO PUES BRIQUE COQUETO, EN EGMA, SOLAMENTE RIP, MIT, MIT, TIMBO, SI BOÇA, MI BIN, CHIS, RING DEGAR, SIN BIN NO, SIN BAO, MI TIN BALO, BABY MI KEMBO, MI ABAI MOÇO DIC, MI SENTIMENTO NANTA CLEAR, BABY MI KEMBO, E aí vivo que me, pero não me alemique Abo de mim banda, sentimento muito duxi E o abuso acaba, me patenta riba cuxi Pero o resto é mami, muito leu, nós não cobai A mim tá riba, mó vento, a botim bocai Mas passa de um momento, nada de duda Tem comissamento, nós tá riba, me surruta Pero o tempo é seguir, cara, tiqui, tiqui, coisa cambia Qualquer coisa chiquito passa, bota clapa, rabia Então a mim, me não tem que dar e pedir promessa Não apunta nenhum, pergunta se bom que essa é em contesta Bombo laga nenhum, aprovecha de bom noblesa Me sabe o que é mi, pero toma tempo pra boc pensar Nalao, baby, me quebo Minha bai, muito de mim, me sentimento um antecli Baby, bocame, pero não me alemique Minha bai, muito de mim, me sentimento um antecli Minha bai, muito de mim, me sentimento um antecli